Eu sou o Matheus, tenho 14 anos e estudo na escola João Porfim de Lima Cordão. Eu sou de Teresina, Piauí. Eu sou Lucimar, mãe do Matheus Augusto. Estou muito orgulhosa do meu filho. O Matheus gosta de estudar. Se eu estou fazendo alguma coisa só, ele vai lá e pergunta se precisa de ajuda. É um menino de ouro. Quando eu vi que o Matheus conseguiu ser o primeiro do Piauí, dentre tantas escolas, a gente não tem prêmio melhor. Para a gente professor, quando uma aluna agradece, fica feliz, para mim isso não tem nem palavras para descrever. E para nós do Grupo Equatorial é extremamente importante poder estar participando desse momento, levar cada vez mais conhecimento sobre eficiência energética, sobre consumo consciente, criar uma geração de consumidores conscientes, e não somente isso, mas também multiplicadores desse conhecimento. E eu digo sempre para eles, né, que nunca se conforme com o que você está bem ali. Busque mais. Se você lutar, você consegue. Quero dizer para o aluno que futuramente vai estar aqui, uma coisa que o meu professor sempre fala, é acredite, você é capaz. Tchau, 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 tchau.